É uma passeada, não é uma caminhada, porque é um ato político que defende o interesse da maioria do povo brasileiro. Vem para a rua, aqui está o povo, todo mundo junto, ocupando a rua, quem está na calçada, está passeando, nós temos que tomar as ruas, Vem para o governador Cabral, vamos lá 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 para o governador Cab